Essa canção tem tudo a ver comigo porque realmente foi um pontapé inicial como intérprete. Saudoso Guinelma Amado Alves e Francisco Alves, terceira tertúlia de Santa Maria apenas. Uma estampa da pampa vai desaparecer, não tem liberdade, não pode correr, não pode correr. Aparnei o homem, cortaram as distâncias e levam as estrelas, existem mais, não existem mais. Aparnei o homem, cortaram as distâncias e levam as distâncias e levam as distâncias. E ando tuas penas, são penas que chegam nas tardes amenas, as lembranças de um viado que apenas queria. Para poder brincar nas correrias, provar de uma pena, para poder brincar nas grandes cidades.